Existe aqui várias canções pra te exaltar Te glorificar, tentando te agradar Porque se quiseres, Tu pode nos libertar E se contarmos de verdade e de coração Tocarmos na Sua ola com essa canção Tu aceitará a nossa glorificação Glória 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 A Jesus Glória 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 A Jesus Glória 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 a Jesus Glória, glória a Jesus Glória, glória, glória a Jesus 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 O nosso rei